Com mais de 80 mil lojistas cadastrados, o Elo7 é o maior marketplace quando falamos dos segmentos de artesanato. E ó, pode ser uma ótima estratégia para divulgar a sua loja virtual e impulsionar as suas vendas. Mas quais tipos de produto que você pode vender por lá, quais são as taxas cobradas e quais são as regras da plataforma? Tudo isso eu vou te contar no vídeo de hoje. Oi pessoal, eu sou a Natália Diana e hoje eu vou te contar quais são os passos fundamentais para montar a sua loja no Elo7. Então, fica comigo! O Elo7 é um marketplace voltado só para divulgação e venda de artesanatos e itens personalizados, né? Como canecas, camisetas, chaveiros e por aí vai. E para conseguir manter a reputação de maior site de produtos artesanais do Brasil, A curadoria feita pelo Elo7 é bem exigente, tem várias regrinhas para evitar que itens industrializados e produzidos em massa sejam divulgados por ali. Então, ele restringe esses produtos a algumas categorias. No total, são 15. Ou seja, você só pode vender dentro dessas 15 categorias. Eu vou deixar a lista completa aqui do lado. Então, você já aproveita para ou tirar um print e, por exemplo, a gente, eu pausa o vídeo aqui rapidinho para conferir todas as oportunidades que você tem de vender nesse marketplace. E diferente de outros marketplaces do mercado, a venda de produtos eletrônicos como celulares e computadores não é permitida. Para o lojista, a principal vantagem é a visibilidade e a valorização que o Elo7 dá para os seus trabalhos, né? Já para o consumidor final, o maior benefício é a variedade de opções personalizadas e exclusivas que ele pode encontrar lá dentro da plataforma. Agora, então, vamos falar de valores e comissões, né? Existem duas coisas importantes que você precisa saber. Primeira, o valor mínimo de produtos e pedidos. E segundo, as categorias de anúncios e as suas vantagens. Então, vamos lá. A plataforma estabelece um valor mínimo de R$ 9,90 por produto. Caso ele seja mais barato, você precisa escolher uma quantidade mínima que o cliente deve comprar para chegar nesse valor. Então, por exemplo, vamos supor que você venda um chaveiro a R$ 5,00. Para que ele possa ser vendido na Elo7, a quantidade mínima que o cliente precisa comprar são dois chaveiros por pedido, totalizando esses R$ 10,00. Deu para entender como que é? Em relação àquele segundo ponto que eu falei que é importante que você saiba, que é referente às comissões cobradas dentro do Elo7, existem duas opções. A primeira é o anúncio clássico, que cobra uma taxa de 12% sobre o valor do produto e nele o Elo7 dá todo o suporte necessário para que você cadastre e venda seus produtos por ali. E a segunda é a categoria Plus, né? Que nela o valor cobrado representa 18% do valor do produto, mas em troca, os seus anúncios vão ter uma exposição mais alta e eles vão aparecer como prioridade nos resultados de busca dos clientes. Depois de entender como funciona a plataforma, quais as taxas e comissões, chegou a hora de começar de fato a vender. Vamos lá? Então o primeiro passo é criar a sua conta. Para isso, basta entrar no site da Elo7, eu vou deixar até o link aqui embaixo na descrição para te facilitar, e fazer o seu cadastro. Feito isso, no final da página aqui, clique em Quero abrir a minha loja dentro da categoria Saiba Mais. Depois de ser redirecionado para essa próxima página, você pode clicar no botão Quero mudar para vendedor. Daí preencha com seus dados e pronto. O segundo passo é personalizar a sua página ali dentro da Elo7, que é uma parte muito importante para o seu negócio, porque é ele que vai dar vida e vai aproximar a sua marca do seu cliente. Então aqui, clique em Minha loja, depois em Personalizar loja. Assim, aqui você vai conseguir colocar o seu logo, um banner. Essa parte você pode ir explorando conforme o que fizer sentido para o seu negócio. O terceiro passo é configurar os meios de pagamento. Para fazer isso, eu vou voltar aqui na página inicial da Elo7 e vou clicar em Financeiro, depois Meios de Pagamento. Aqui você vai ter que criar o seu cadastro na Moip, que é a ferramenta de pagamentos integrada ao Elo7. E isso pode ser feito no menu financeiro da sua loja dentro aqui da Elo7. Com isso, por que é legal você ter essa parte integrada? Além de oferecer as opções de cartão de crédito e boleto bancário, você vai poder sacar os valores recebidos dois dias depois da confirmação de pagamento. Beleza, passo número quatro. Gente, capriche nas fotos dos seus produtos. E você não precisa de uma câmera super profissional para isso, não. Se você tiver um celular com uma boa resolução e bastante criatividade, dá para você fazer várias fotos de diversos ângulos e essas fotos serem super atrativas e fazer você fazer muitas vendas. Então, não ter câmera profissional não é um problema aqui. E nessas fotos aqui, vocês também podem ver como eu fiquei atenta a trazer fotos que mostrem exatamente quais são as cores e os detalhes do que eu estou vendendo. Então, tanto cores quanto detalhes precisam ficar bem visíveis para o seu cliente. Então, assim, também não é legal carregar a mão em filtros. As cores, elas precisam estar reais para não criar aquela expectativa versus realidade e acabar frustrando quem está comprando, certo? Por último, o quinto passo é cadastrar todos os seus produtos. E aqui é importante criar descrições bem detalhadas, tirando as principais dúvidas que o seu cliente possa ter. Então, por exemplo, eu vou cadastrar aqui uma bolsa de crochê feita à mão. Primeiro eu clico em produtos, depois em cadastrar novo e agora eu vou subir as fotos da minha peça. Depois que as imagens carregarem, é só clicar em continuar. Aqui nessa tela você pode preencher com os dados de um produto que você já tem na sua loja, mas como eu estou cadastrando um produto novo, eu vou começar esse processinho do zero. Então, eu vou colocar aqui no título Bolsa de crochê multiuso. E vou preencher todas as informações de estoque e preço. Na descrição, eu vou colocar informações como o material que eu usei, se a peça pode ser lavada normalmente, quais cores estão disponíveis, dependendo do produto, quais tamanhos. Enfim, o máximo de detalhes que você conseguir pôr aqui nessa parte vai fazer a diferença. Quanto mais o seu cliente souber, mais seguro ele se sente para realizar aquela compra. E uma outra coisa importante aqui é que para aumentar a visibilidade dos seus anúncios, é interessante que você use as boas práticas de SEO, né? SEO significa otimização para mecanismos de busca. Ou seja, é você fornecer algumas palavras que possam ajudar o Google a entender do que é aquele produto e indicar ele ali na busca, quando as pessoas estiverem procurando o produto que você vende. Então, aqui, cadastre tags que façam sentido e use as palavras-chave que o seu cliente pode procurar dentro da plataforma. Então, aqui no meu caso do exemplo, eu vendo bolsas de crochê. O que eu posso pôr? Bolsa de crochê pequena, bolsa de crochê multiuso, bolsa de crochê bege, e por aí vai. Então, tudo que tiver a ver com o seu negócio, você coloca ali. Então, de repente, aqui eu também poderia colocar bolsas feitas à mão. Eu não estou usando crochê, mas se a pessoa está procurando uma bolsa feita à mão, ela pode encontrar a minha que é de crochê. Então, vai prestando atenção nisso, seguindo essa linha de raciocínio e vai criando tags. Depois, você escolhe aqui a categoria do seu produto para que o cliente possa achar ele facilmente dentro da plataforma. E a opção de frete que faz mais sentido para a sua loja. Aqui nessa parte, você vai preencher as dimensões do seu produto. Então, aqui. E abaixo, você vai preencher o peso e as dimensões do pacote de envio. Presta atenção nisso. Muita gente erra aqui porque não preenche isso corretamente, isso pode influenciar os custos que você vai ter que pagar para enviar a peça. Pois, ó, é só clicar em cadastrar produto. Você viu só como é fácil vender os seus artesanatos pelo Alocet? Tenho certeza de que com essas dicas e esse tutorial, você está um passo mais perto de aumentar o seu faturamento. Mas, se você quer profissionalizar ainda mais o seu negócio, a melhor forma de fazer isso é criando a sua própria loja virtual. E também pode estar integrada com as vendas que você faz lá pelo Alocet. Com a sua loja virtual, você tem o seu próprio espaço. Então, você consegue personalizar, criar identidade entre a sua marca e o seu público. Você consegue escolher entre várias as formas de pagamento e de entrega também. E você tem controle sobre aquilo. Além de que, você pode escolher dentre as várias opções, tanto de pagamento quanto de frete. Então, isso te dá muito mais liberdade de comandar realmente o seu negócio. E, claro, você também pode integrar com outros marketplaces e até usar outras estratégias de marketing para vender. Então, tendo a sua loja virtual, você consegue conectar o WhatsApp ali e fazer vendas pelo WhatsApp também. E para quem vende personalizados, é super importante. Então, a minha dica é que você venda na Alocet, mas ali, essa estratégia, a criação da sua própria loja virtual, o seu espaço. E para isso, é claro, eu te convido a conhecer e testar a plataforma da Novenshop. É só escanear o QR Code aqui do meu lado na tela ou clicar no link da descrição para ganhar 30 dias grátis e mais um desconto exclusivo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto